Está aberto um caminho político para que o Brasil transite dentro da democracia e dentro da Constituição para um novo tempo. E o instrumento imediato para que isso aconteça é o plebiscito que a Presidenta da República já se comprometeu em convocar. Evidentemente isso tem que ser feito de acordo com o Congresso Nacional e de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Esse plebiscito pode ser um passo fortíssimo para que nós tenhamos uma profunda reforma política nesse país. Uma reforma política vai oxigenar o espaço da política, pode revigorar a representatividade dos partidos, pode permitir inclusive que candidatos sem partido comecem a participar das eleições para os poderes executivos e o poder legislativo. O Brasil está se movendo, as pessoas não podem ficar paradas em relação a isso. E a grande sinalização que os movimentos sociais, os jovens, os sindicatos, os cidadãos em geral deram com esta mobilização que está ocorrendo em todo o país é que querem mudanças. E nós temos que fazer essas mudanças. E essas mudanças, se não forem feitas de maneira ordenada, dentro do processo constitucional, com a mobilização nas ruas, com a compreensão do poder político atual, de que elas são necessárias, elas poderão causar um atraso e não um avanço. Por isso, nós estamos engajados no plebiscito e na reforma política. E esse plebiscito, na minha opinião, deve perguntar, inclusive, para a sociedade se quer fazer essas mudanças através deste Congresso Nacional que está aí, que esteve paralisado até ontem, ou quer uma estrutura específica prevista na Constituição, através de uma emenda constitucional, por exemplo, uma Câmara específica para fazer essa reforma política que é extremamente necessária. Essa Câmara com poderes constituintes. Não vamos cair numa discussão jurídica, como estão querendo alguns juristas, que não leem os jornais, que não se vinculam aos movimentos da sociedade, que não compreendem que o poder constituinte mais forte é o poder do povo, é a mobilização popular. Isso é que é a essência de uma Constituição e isso é que é a essência de uma reforma. É a mobilização de uma sociedade. E o poder político, seja através do Executivo, seja através do Congresso, tem que moldar para que esses movimentos ocorram dentro da Constituição e obtenham as suas respostas dentro da Constituição, mesmo que ela tenha que ser reformada para isso. Nós vamos fazer esse debate no gabinete digital. Vamos mobilizar o país para uma mudança, uma mudança para cima, uma mudança positiva, uma mudança incorporadora da sociedade. E não uma mudança burocrática, conformista, que faz apenas alguns remendos. A democracia no Brasil pode avançar e avançar muito.